Samba Samba De janeiro Samba Samba De janeiro Samba De janeiro Sempre assim Em cima Em cima Em cima Sempre assim Em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Sempre assim Em baixo Em cima Em baixo Em baixo Sempre assim Em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Em baixo Samba Samba Samba, e já mei? 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 Samba, e já mei?